Eu convido vocês a ir pra São Paulo e numa mesma noite beber em todas as 15. Eu convido vocês a ir pra São Paulo e numa noite beber em todas as 15. E eu tomo um chope, griloupy, já hoje Fina, 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 Vamos tomar mais одинosamento doze Na Zona Norte o Carioca vai bem, e na mercearia Zéia que tem E lá na cerveza do Ró, choupinho cortado é com frangó Pra tomar choupinho e curtir o som, aos corpos é muito bom Algo choupinho tá ali errado, e é do elite o que me desce mais gelado Vira, 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 vir É no shopping lá em Guarulhos Que desce mais uma porção de pernil Num barco justo eu vou pra dentro do barril Do tatuapé ninguém te espanca A tradição é do cabança branca Que o seu trabalho o shopping se revela É nas mesas lá do Ilha Belo Vira, vira, vira o chope Vira, vira, vira o chope Vira, vira, vira o chope Vão tomar remoto No Ibirapuera, você chama e ele vem Junto com frios, do João Fê E o melhor chopp da boca, ninguém nega É no liberal, e o bicho pega Toma mais um, de olho na morena No Aston, na Vila Magdalena E o melhor chopp entra na terra e no céu Todo mundo sabe o que é do céu Vira, 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 sobe Ah, cara! Vira, 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 tenter no 여러 Pois vira, 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 é a turmê do chope Vamos tomar mais um, nos 14 Pois vira, 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 ito,內 do chope Vira, 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 ito,ilo Vira, 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 ito,內 do chope Vamos tomar você de 12, 12 Vira, vira, azurón É à turmê do chope Vira, vira, vira o Geto do Newgate Vamo jogar, PI os catorze Vira, vira, vira o Geto do Newgate Vira, vira, vira o Geto do Newgate É doze em doze 보�ário é doze em doze Vira, vira o Geto do Newgate Vira 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 é do meio do choc Vamos tomar justiça proze Vira 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 é do meio do choc Vira 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 é do meio do choc Vamos tomar justiça proze Aplausos